Bom dia, meus amigos. Cê é para o bom dizer benigno tudo. Cê é para o Santo Esprit, eu reconheço que o Santo Esprit há guiado para o Senhor, para o Senhor tudo, para andar a meditar sobre a palavra livre. Mas eu gostaria de ver que nós todos compreendemos sobre um bagaio. E isso é uma razão porque eu mesmo não comento sobre um garoto e um euro da fé, biblicamente, que demonstram uma boa qualidade da fé. Respeito ao que o bom dizer, respeito ao que o carácter, respeito ao que o carácter, bom dizer, nós vamos falar sobre o job para que você, nós todos, que guardemos a missão, vamos avaliar o peso, avaliar a vida de toda a informação que vai ganhar lá. que é um bagaio importante. Você vê que... O cará compreendo que... Você não pode ganhar um líder sobre todo o bagaio que saiu. porque que... Porque que... Porque que... Poucos... Porque Jesus te diz, bom dizer, ele é relê todo mundo, mas poucos. Porque Deus, o critério que Deus usa, que Jesus, bom dizer, para que haja poucos escolhidos o mundo e o mundo. E porque essa majoridade é bom, bom dizer, para que a maioria é desigual. Bom dizer, isso é injusto para meprisar o mundo, ou seja, o fato de a porra que conduz a transmissão é muito mais agraente do que a porra que a maioria é desigual. Bom, nós vamos ver, nós vamos avaliar que Job, Job, é um garçom, é um garçom que está mexendo na presença, bom dizer, vraiment. Que está fazendo bom dizer, ele tem um nome de dizer, ele tem um garçom que te demonstrou o carácter bom dizer. E nós vamos concluir isso, não é um garçom que está mexendo, não é um garçom que está mexendo na presença. Se eu não on estive pedindo para colocar assim, vamos falar assim. Bom, não está indo para falar do Job. Job, segundo um texto bíblico, diz como isso. deram g regard em um nome e o tere zé Job, ele tem um garçom que 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 tem. faz o que vem. O carácter Job, foi assim. A través de a palavra, nós temos avaliado que o carácter Job tivesse feito o que Deus aspira. O que Deus vinha que todos vinha para demonstrar o carácter como isso da sua presença. O texto bíblico diz que Job era o mais importante de um grané que estava ganhando mil richesses. Para que quem pessoas estava ganhando mil richesses para ser Job na época. O país usa. Compreende? Para que quem é o que no mundo estava machucado para ser Job. Sabe o que diz com isso? Ele tem um garçom que que tave symbolizou Jesus. Ce n'est pas parce que ele tave ganhando mil richesses. Ce n'est pas comme ça, mais peut-être carácter ele tave ganhando. Mas o que é a capturado a atenção, respeitando a vida de Job, o carácter de Job? É porque Job não era como um apóstolo. Job não tinha conhecimento, não tinha conhecimento, não tinha conhecimento, respeitando a fé, respeitando a vida do Pape Gentiliano, respeitando o Espírito Santo. Ele não tinha conhecimento, mas o que ele não tinha conhecimento, ele não tinha conhecimento. Na verdade, Job não tinha conhecimento, não tinha conhecimento, mas só e somente só de ter ouvido falar, ter ouvido as poucas pessoas, obviamente diziam os pais. Eu achei que os pais eram os pais que tinham conhecimento sobre o bom dia, o bom dia. O bom dia estava criado sobre a terra, e Job não tinha conhecimento para o bom dia. O que ele estava criado sobre o bom dia, 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 o bom dia. O bom dia, 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 o na iglísa, na denomínación religiosa, eu tenho que ganhar informação, um pouco de informação, eu tenho que conhecer o bíblo, é que é um pouco de mundo que te faz teóloga, um mundo que é títido, mas esse grande mundo que te faz uma experiência com o bíblo, esse grande mundo que já recebe o bíblo de seu espírito, porque é simplesmente é só depois que o mundo recebe o bíblo de seu espírito que o mundo faz uma experiência com o bíblo de seu espírito, mas antes do bíblo de seu espírito, o mundo que você ganha só informação, mas eu não posso conhecer o bíblo de seu espírito, é talvez isso, não sei falar, que o mundo precisa recebe o bíblo de seu espírito, porque se o mundo pode recebe o bíblo de seu espírito, o mundo que você não pode fazer até a fim, apote Paul te diz que o mundo que pode receber o bíblo de seu espírito, não é para o bíblo de seu espírito, o mundo que você ganha, meus amigos, Job, ele não tinha nada de fazer, 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 Mas, se a informação que ele recebeu, ele teme-se em pratica, se teme-se que o job tem de ganhar um bom carácter. Paul Bondi diz que ele tem de marcha sem reproche, que ele tem de marcha do ato, tudo isso que ele faz. Ele tem de ganhar um bom bom de. Hoje nós temos de ganhar todas as informações. Hoje nós temos de ganhar um bom bom bom, tudo isso. A Igreja Universal, por exemplo, não tem de ouvir a porta da Igreja Universal, cada dia, só que não tem dia de manhã. Não tem feriado, não tem de folga, todos os dias a Igreja Universal não tem de ouvir a porta para nós ajudar o outro mundo. Não tem de ouvir, não tem de ouvir, não tem de ouvir a rádio, não tem de ouvir a televisão. Não tem de ouvir, não tem de ouvir a porta para ajudar todo o mundo, que tem de marcha, não tem de sofrer no mundo. Mas o job tem de ganhar um bom carácter. O job tem de ganhar, simplesmente, tu cras as informações que pará ali, de base. Mas, tu cras as informações que ele está a ganhar, c'était suffiante, c'était assez para lhe demonstrar um bom carácter de uma presença do bom bom. Ele está a fazer bom dia, e aí, isso é uma razão que o bom dia te permite satan entrar na presença do bom bom dia. Satan riveu na presença do bom dia. Lê satan te riveu na presença do bom dia. Bom dia te permite lhe fazer com isso. E por que isso é bom dia te permite? Porque ele queria que satan soubesse. Bom dia te vire que satan conhece o que ele saiu. Não vai ser lhe dizer com isso. Senhora diz que satan com isso. Esse que é teu o job esse que é teu o job bom dia um bom dia te poseu uma questão satan que cote o tap machete e apres tu pagas saiu bom dia te poseu uma questão satan esse que é teu o job serve tem lã? Olha só. Olha só. Cadê bien? Esse que é teu o job serve tem lã? Porque ninguém olha só. não vai ser tão cool não vai ser tão cool em toda a terra. Isso é um bagaio glorioso. Isso é um bagaio glorioso, meus amigos. Bom dia diz que Job era um garçom que não não é o mundo tão cool. Compreende? Paulo Bom dia diz ele está para marchar sem repos, ele está para marchar do ele está ganhando o Bom dia. Ele está sempre achando o que ele está ganhando carácter Bom dia sobre a terra. E Satan é evidente Satan te diz Bom dia com essa ele ganhando o Senhor e foge do porque o 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 r o o o o o o porque é o apenil, o tebali tudo o bagaço. Satan te reconhece que toda a richesse apenil, apsoit o bonde. E mesmo assim, um pouco de mundo não considera, apmeprisa tudo o bagaço. Um pouco de grana apmeprisa o papo vai confiar no bonde vivante para confiar na richesse. Est-ce que eu compreendi? Bom, Satan te diz, bom, dizer, como é? Porque ele ganha pelo bem, pelo riqueza, é talvez isso que o apenil, mas, bom, dizer, te permite bom, dizer, te permite Satan tocar o Job. E Satan te tentou de destruir o Job. Ele te ferma pela méchancidade contra o Job, mas, Job, mesmo devendo toda situação contra ele te passou, compreende? E madame Job que pensa que tem tudo parce que ele te parla, ele te dit Job com ça, Job, m'a deixado nem bom dizer, mas Job tem que ir ferme jusqu'à la fin. Job pode te fazer pecher devendo presença bom dizer. compreende? Isso é um bagalho diferente passar esse jogo assim, porque um todo mundo tem que ir na fin dele devant presença bom dizer, quando todo bagalho tem que ir bem, mas, todo mundo tem que ir bom dizer bom dizer, como se bom dizer como se bom dizer te responsab sobre tudo que ir mal. Pense bem, meus amores, réfléchis bem, que qualitê é que qualitê de confiança que ir demonstrou devant presença bom dizer. Compreende? Não, tudo bagalho é privado bem, que ir ganhar um bom da foi, mas, não, não, que ir privado tudo que ir mal ou me prise bom dizer, mas Job quitte na richesse, quitte na pauvreté, quitte na santé fisicamente, quitte na malade que Job é passada porque Job está para ganhar la lebre, Job está para machucar mal. Paulo Bom dia diz que Job está para machucar mal, está para ganhar um pil blessi so coli. Compre isso ? Job está ganhando 3 amigas estão chegando até ali, os amigos dizem que eu trouvam que você fez peixe, mas Job é inocente, Job está que ele fez até a fin, ele está continuando com o carácter de grande presença para dizer, compre ele está feito tudo isso que vem, todas as constancias, mas que Job Job estava machucar, um exemplo, ele estava com o carácter, ele desembolizar carácter, Senhor Jesus Cristo, aleluia, compreende, Job se tem um exemplo, nunca comparei no respeito do carácter, compreende, o símbolo de Job é um símbolo Jesus Cristo no Ancien Testamento bom dia vle na honore ele não tudo pare absolutamente bom dia vle na fe l outro mundo respeito através carácter que ele vai demonstrar a presença ele e todo a presença todo todo mundo incri no momento tracar, no momento difícil compreende mab son que na momen pi mal so la vi moen na momen pi difícil moen moen te pensé moen te ganhi un desir moen remplacer un chen cete con sa mes amis moen te pensé no momen tracar moen te passer nantel loutan moen te di moen 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 tavle moen tavle se un chen passer moen continue marcher na situacion tracar ma p compreende sa moen te revê na situacion con sa nantel loutan devon moen tracar moen te passer nantel loutan compreende moen moen te manqué parce que Job pa te fer con sa Job Job pa te penser con sa Job le madame Job te dille j Job te di bon dille te ba mwen bon dille te kembe namel mwen fe louange pour bon dille sa vle du ke mwen recewa tout sa ki ben pour bon Job pa gên problem si mwen recewa tout sa ki mal si bon dille a pèmete compreende mais nou kone ki se pa bon dille ki te voye tout sa ki mal con Job me même si sa jope continue na perseverance compreende i mal eresman pille mune sa jussi a pan c k bon dille aboye sa ki mal so yo mwen dille pa boye sa ki mal so c satan bon dille pere satan te fait mwen se pere mwen satan te tu y dis dis tim mwen jope ta prien imagine mes amie le le pedi i un sale un imagine o pedi dis dis tim mwen ame mwen apre tout baga saio apre tout baga saio jope te vinto neng mwen pov li te tombe na mis ser compreende li te tombe malade li te ganhe lep so coli compreende tout lot mwen te abandonel i to as amie jope fos amie te rive jis ka job i o pat vini jis ka devan job po edel men i o te comence a dzil job mab trouve kio te fe pecher men job te inocent mes amie tuts amie mio raflechi sou tout baga saio raflechi medite sou tout baga saio nan livre job au mwens nan premie chapitre premie epi dezième chapitre livre job apre ou ale nan denier chapitre pou rivey un konklizion sou to sa ki bon di gafe sou la vi yun moun ki vremen ap obéil compreng se pou bon di ben ino tout demen nap continue par les sot baga saio men pa plie nou iste ak mwen mem nou va kommenter sou tout sou job nan samedi neve edmi di maden nan te ve tamp e tout mundo capable de d'accord se bon di ben ino tout dis cad eme nan de jes si ame go to to do to to